What's up? Eu vou mostrar para vocês E para que ele funciona Que é o diffuser Vou mostrar onde você vai estar Craftando este item E como você pode estar usando ele Ele serve para você poder estar Usando esta ampola Nesta seringa de cura Para você tacar no chão Usar esta de veneno E esta outra aqui também que é o sedativo Vou explicar como é que funciona Este aqui, o verdinho É justamente para você encher a sua vida Este aqui é para você Deixar os zumbis paralisados Eles vão ficar andando bem lentamente Durante um tempo E este aqui é como se fosse um vírus Você vai tirar dano do zumbi Tacando isto onde ele está Onde você faz este item É simplesmente você vir Nesta bancada aqui Está vendo? Você vai nesta bancada aqui Na primeira opção Está vendo aqui O diffuser Vai precisar destes itens Para você poder estar fabricando um E caso mais para frente Ele já esteja quase acabando Dá para você reparar ele Nesta bancada que tem aqui Só você clicar nele E vai ter como você reparar Com a quantidade de dólar E como é que ele funciona E como é que você vai fazer Para estar usando ele Equipando ele Aqui Só você clicar na mochilinha Beleza Clicou na mochilinha Você pode apertar Du Clicar duas vezes Em cima Está Ele vai para cá Já viu que já foi o veneno Deixa eu retirar aqui o veneno Beleza Vou retirar aqui também de novo Vamos voltar Ou você pode Clicar ali em deploy Cadê? Está vendo aqui? Ou você usa aqui Que ele também vai para lá Então são as duas formas E as curas também É a mesma coisa Você pode Clicar uma vez E clicar em deploy Aqui Ou você pode Clicar no Double click Double click Pode ver que os dois Já estão ali Só dá para você colocar Dois ali Pelo menos para mim Para você mudar Como é que você vai fazer Está vendo que já mudou Tem uma bolinha aqui Onde eu estou pulando Tem uma bolinha agora Esse é o do vírus Como é que você vai fazer Aqui na mãozinha Beleza? Está vendo? Você clica Ele está aqui embaixo Aí dá para você escolher as opções Está vendo aí? Mudou A cura Vou tacar um aqui Para vocês verem Aí tem 20 segundos Aqui para você ficar Dentro do círculo Para se curar Se você apertar aqui Ele vai desfazer Beleza? E para você poder Estar mudando A mesma coisa Você clica aqui no veneno Você taca o veneno No chão Beleza? Aí o zumbi Ele não te dá dano O zumbi que estiver aqui O boss Tanto faz Você vai conseguir Poder estar tirando dano Dependendo aí Da quantidade É o level Que já está E o seu veneno Vou mostrar também Mais para frente Sobre isso E para você trocar agora Se quiser colocar o sedativo É só clicar aqui Duas vezes Que ele vai para lá Está vendo? Vai aparecer a opção Para você escolher Eu escolhi ele mudar para cá E agora você taca O sedativo Está galera? Olha lá Show de bola Aí o zumbi Ele vai ficar Lento né galera? Então deixa eu retirar aqui E para você poder Estar fazendo essas ampulas Geralmente você consegue Em eventos Mas está vendo o make Aqui em cima Da mochila Você vai clicar em make Beleza? Vou colocar em material Está vendo que está Material e nanoplástico Eu vou ensinar vocês Como fazer nanoplástico Eu só faço com nanoplástico Material aqui Pode ver que ele está pedindo Eu já tenho os materiais Aqui mas eu não vou fazer Com material Esse é o veneno Aqui a cura E o sedativo Beleza galera? Aí tem níveis Pode ver que o meu Está do level 2 Sedativo Só está esse daqui Esse está level 2 também Beleza? Tem o level 1 E mais lá para baixo Lá Tem várias outras coisas Aqui para você poder Estar evoluindo Está vendo? Já tem ampulas Mais evoluídas ali Beleza? Aí como que você faz No nanoplástico Eu só faço nanoplástico Você clica aqui No nanoplástico Pode ver que ele pede Uma quantidade mais reduzida Beleza? Vou fazer mais algumas curas Aqui para mostrar para vocês Fazer 10 Beleza? Aí você vai craftar Rapidinho E compensa muito mais Você fazer com nanoplástico Vou mostrar para vocês A casa que o pivete Fez Mas só que eu Provavelmente Vou estar Saindo daqui Vou fazer É coabitação Eu vou desfazer A coabitação Aqui está No caso é o pivete Que vai fazer Deixa eu fazer Aqui o conversão Está vendo? Você vai precisar Testa máquina Aqui E pode ver Que eu já deixei Ali eu já vou ganhar Alguns nanoplásticos Pode ver que eu já ganhei Um monte Para você poder Estar fazendo nanoplástico É só você clicar Aqui e escolher A quantidade que você quer Está vendo ali embaixo A quantidade de nano Que ele vai te dar Por essa quantidade Que você está fazendo Beleza? Vou colocar aqui Colocar a madeira Aqui o combustível E vou colocar aqui No outro também Onde eu consigo Meus nanoplásticos Caixa de munição Todas essas coisas Eu não gasto material Eu faço tudo aqui Através do nanoplástico Vou colocar 20 Aqui desse também Beleza? Olha lá Agora é só terminar Para fazer Vocês viram ali A quantidade de nano Que eu tenho Beleza? Eu estou com pouco Para falar a verdade Tudo bem? E você clica em Make aqui Com o nano Dá para você Fazer muita coisa Olha a caixa de munição Cadê? É que eu não tenho Eu tenho o suficiente A caixa de munição Eu faço tudo aqui Olha o tanto de nano Que é somente Para você estar fazendo A caixa de munição Essas armas também Eu faço tudo Com o nano Tá galera? Então Se você gostou Da dica Se inscreva no canal Marque aí As notificações Para não perder nenhum vídeo Deixe seu like No vídeo Para fortalecer A divulgação Dele na plataforma Tudo bem Vai estar na descrição Do vídeo O link do grupo Do whatsapp Para você poder Estar entrando A galera sempre Está ajudando aqui Eu também estou lá E vai ter o link Do aplicativo Do tiktok Também Caso você queira Ganhar dinheiro Em casa Beleza? Então Até o próximo vídeo Falou! Do tiktok Do tiktok Do tiktok